Olá pessoal, todos sejam bem-vindos gente, como eu falei pra vocês, na live, uma live hoje com esse jarro aqui pessoal Corre lá pra vocês verem essa live, e eu falei pra vocês que ainda tá pra fazer os brilhos né, agora secou Seco é que a gente vai fazer ó, ele tem esses brilhinhos aqui ó, vou tirar foto do jarro tá, desse risco aqui Mandar pra vocês, e também vou mandar completo tá, pra vocês, vou colocar aqui melhor dizendo E aí a gente vai pegar nossa tinta branca, aí pessoal como olha ele cobriu todo o risco E a gente olha pro risco, eu vou colocar meu risquinho aqui, e vou querer fazer o brilho onde tá, onde tá ali tá Por que? Porque aí esse aqui tá bem fosco né, sem brilho, então a gente vai fazer o brilho agora tá Eu vou começar por aqui ó, fazendo, ó, dando uma riscadinha assim de branco Tá, vou fazer um risquinho aqui ó, com esse branco ó, tá vendo? Aqui gente, ele tem um ponto de brilho, vou colocar, mesmo que ele tenha essa pintura, mas ele vai ter brilho também, tá bom? Então, ó, você vai fazer esse ponto de brilho Vai espalhando essa tinta, olha só, vai dando vida a pintura né? Ó, eu coloco pouca tinta no pincel, eu venho aqui ó, eu vou fazer também um brilho aqui gente Olha só, fiz isso, agora eu vou vir fazendo os outros que já tá marcado ó Fazer um assim ó, e o outro assim ó Tá vendo? E agora a gente vai fazer, eu vou fazer fininho mesmo, tá? Eu não quero muito grossão não Aqui também tem um ponto de brilho, ó Faz como se fosse uma vírgula E aqui também ó, gente, tem um assim, tá vendo? Não quero fazer ele muito forte Por quê? Porque eu quero que veja as florzinhas né? Ficou assim, agora você vai fazer, dar uma luz e brilho aqui ó gente E pronto, esse foi o nosso brilho que a gente colocou Olha como fica diferente gente, eu amo esses efeitos, tá? Mas se você gosta do jeito que tava, você deixa que vai ser sua pintura, não é isso? Então é isso, então gente, se vocês quiserem adquirir a tinta e tudo mais, vai lá na live, tá? Um beijão pra vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo